Dos criadores de Procurando Nemo, WALL-E, UF e o grande sucesso dos cinemas Toy Story 3, chega uma nova aventura de proporções internacionais. Em breve, eles não apenas estarão em uma corrida pelo mundo, mas para também salvar o mundo. Finn Mack Missile, inteligência britânica. Sou o Matt, inteligência média. Em breve, bem-vindos ao Serenal Internacional. Matt, isso aqui não é Radiator Springs. Tá na cara que esses americanos são espiões. Ah, tá de brincadeira. Da Disney Pixar. Oi, Marquinhos! Entendido, Matt? Só me aproximar. Fala, tem que ir, viu? Olha aqui. Ele tá escapando. É bom. Boa, doa, doa, doa. Cabos, dois. Chegando onde nenhum outro carro esteve antes. Ih, Matt. Acho que a gente mordeu o Mark e pode imunir. Breve nos cinemas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.